Fala pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor. Hoje é dia do quadro Pergunte ao Bona, onde você manda a sua dúvida e eu respondo todo sábado às 10 horas da manhã. O vídeo é publicado no canal do YouTube. Para participar, você vai colocar a hashtag Pergunte ao Bona aqui embaixo na área de descrição do vídeo, no área de comentários, desculpa. E aí a gente vai selecionando várias, várias, várias e vai respondendo todas elas. Então não deixe de participar para ter a sua dúvida respondida aqui por mim. Beleza? Então vamos lá. Hoje eu vou pegar aqui a pergunta do Rodrigo Pereira. A pergunta do Rodrigo é a seguinte. Bona, parabéns. Acho você extremamente competente e cirúrgico nas suas colocações. Grande, Rodrigo. Eu faço o seu curso e está mudando a minha vida. Nossa, sensacional. Nada melhor do que eu vi isso. Professor, eu vi isso. Muito bom. Fico feliz e te agradeço pela oportunidade de ter você mais perto comigo. Bom, a pergunta. Estou acabando de fazer a minha reserva de emergência e como eu tenho 31 anos e vejo que agora a economia deve entrar numa parabólica positiva que influencia na Bolsa e nas empresas do nosso país, seria ruim eu alocar valores em ETFs logo após montar a reserva de emergência? Isso pensando em longo prazo e ou também colocar empresas que tendem a crescer a longo prazo. Muito obrigado por tudo, Rodrigo. Eu que agradeço a você e a todas as pessoas que acompanham o canal. Vocês são a fonte de inspiração do canal. Então eu só tenho a agradecer, agradecer a Deus por um dia ter resolvido fazer um vídeo e aparecer tanta gente bacana interagindo assim. Bom, sobre a sua dúvida, você sabe que eu não abro mão de que você tenha primeiro a sua reserva de emergência e você colocou que essa é realmente a sua finalidade aqui e você continua pensando nisso aqui. E que normalmente eu penso também que você pode, depois da reserva de emergência, começar com os investimentos de médio prazo, para depois ir para o longo. Tudo bem. Se você quiser ir direto para o longo prazo, não tem problema. Você pode ir. O que vai acontecer é que você está priorizando o longo prazo e alguns objetivos de médio que você possa ter, caso tenha, podem ficar em segundo plano. Aí você pode até considerar que essas coisas talvez você faça ou talvez você não faça. Então você já quer mirar no longo. Não tem problema. Isso é a sua vida. Esse negócio de investimento, dinheiro, é para atender nossos anseios, nossos sonhos, nossas coisas da vida real. Então se você quer já ir para o longo prazo, não vejo problema nenhum. Você pode fazer isso. Agora, tem uma coisa que me chamou a atenção na sua pergunta, meu querido aluno. que é o seguinte, você disse aqui que você está pensando no investimento em Bolsa, no caso você mencionou no ETFs, para longo prazo, certo? E eu não entendi por que cargas d'água que você colocou aqui uma visão de que agora você acha que vai acontecer isso ou aquilo com a economia. Porque quando você faz um investimento de longo prazo, o que acontece agora tende a se diluir no tempo. Porque é longo prazo. Longo prazo hoje pode ficar boa a economia nesse ano, depois pode ficar uma porcaria de novo, depois vai ficar boa de novo e uma porcaria de novo. e se você tem boas ações de boas empresas, elas vão passar pelos cenários todos e vão continuar crescendo, tá? Então, aqui a única ressalva que eu tenho, que eu te sugiro pensar melhor, é que o trigger, o gatilho da sua decisão ficou meio, um pouco solto, porque você entendeu que uma questão de timing pode te dar a possibilidade de ir para o investimento em ações. E se o investimento é de longo prazo, por que o timing é importante, tá? Então, eu não sei. Então, aqui você pode ter uma situação que é a seguinte, você vai e faz o investimento e esse trigger que gerou o seu interesse em fazer o posicionamento em renda variável não se confirma. Aí, não passa as reformas, blá blá blá, eu vendo aquela confusão toda e tal, e volta a estaca zero, sei lá, acontece o que acontecer, porque a vida é dinâmica mesmo, né? Então, e aí? Aí vai que a bolsa não anda, por exemplo, hoje eu tô gravando na sexta, tá? Na sexta, o vídeo vai agora amanhã, normalmente eu gravo muita antecedência, mas toda a minha gaveta de vídeos, o Pergunte ao Bona se encerrou, eu tô gravando hoje, vai amanhã, então você tá recebendo um vídeo quentinho. E aí, o que vai acontecer? Por exemplo, na última semana a bolsa tomou porrada, né? Então, se você tá pensando em longo prazo, isso não deveria te afetar e você não deveria, porque isso pode gerar uma ansiedade, uma frustração e uma ansiedade em você tentando achar um movimento de valorização. Isso pode ser uma coisa ruim. E aí você pode se sentir desconfortável e olhar a sua carteira balançando e ficar meio sem saber o que fazer, ficar um pouco desesperado, ficar frustrado. Então, o que eu sugiro é que se você quiser fazer isso, não tem erro nenhum. Agora, você vai precisar do autoconhecimento aí, tá? Porque não está errado desde que você realmente esteja se orientando para o longo prazo. Mas pode não fazer sentido se você tá tentando adivinhar time. Porque se eu pudesse falar pra vocês, aliás, se eu pudesse saber de antemão qual é o time, né? Eu falaria pra vocês imediatamente, entendeu? Mas isso não é possível, nem eu sei, nem ninguém sabe, nem Warren Buffett sabe, ninguém sabe. E eu tô falando que ele não sabe porque eu acho que ele não sabe. Eu até desconfiaria que ele deveria saber, mas ele mesmo fala que não sabe, né? Então, muita calma nessa hora, bota um pezinho lá na renda variável e vê como você vai se sentir com as oscilações. Agora, ultrapassar dessa questão do seu autoconhecimento, não tem problema nenhum. Você pode investir e continuar fazendo ali todo mês o investimento, independente do que acontecer. Se subir, você compra, se cair, você compra, se subir, cair, compra e vai embora. Vai montando só reserva no prato, que também vai dar certo, né? Vai dar certo. Então, é esse o ponto aí, Rodrigo Pereira, que eu acho que você precisa ficar atento, beleza? Ó, foi um prazer receber a sua pergunta aqui. Você que acompanha aqui o canal do Blog de Valor aí, quiser se inscrever pra receber, eu faço muito vídeo, muito, 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 vários por semana, porque é um prazer pra mim fazer, não é nenhum transtorno. Tanto é que você tá me vendo aqui, você tá me vendo aqui hoje, é sexta-feira, eu almocei, acordei, tirei um cochilo, acordei e falei, agora vou fazer os Pergunte ao Bona aqui pra deixar o pessoal já com as minhas ideias malucas colocadas aí. Então, se você gostou desse vídeo, se quer tirar sua dúvida, hashtag Pergunte ao Bona, manda aqui na área de comentários, que todo sábado, 10 horas, você vai ter uma resposta minha. Tá bom? Galera, um grande abraço, fiquem com Deus, boa semana, valeu! E aí